Fui visitar o sertão que nasci e me criei Achei muito diferente, parei um pouco e pensei Em vez de ter alegria, tive saudade e chorei Chegando lá não achei nada que eu tinha deixado Botei a culpa no tempo por ter sido encarregado Em destruir as origens do sertão que eu fui criado Fiquei impressionado com tanta transformação Em uma mesa moderna vi uma televisão No lugar do oratório que mãe fazia oração Não vi mais o lampião que pai a noite acendia A lata de querosene também estava vazia Deram fim a lamparina por causa da energia O pote de água fria trocaram por geladeira Mas falta aquele gostinho da aguinha da biqueira Gelado em pote de barro feito das mãos da louceira Lá não vi mais a chaleira Lá não vi mais a chaleira que mãe fazia café E nem um chifre de boi que pai botava a pé Coisas que os jovens de hoje se vê não sabe o que é Não se vê mais o trupé dos burros no estaboleiro Nem os estalo dos reis pra as burras andar mais ligeiro Resta somente a saudade no coração de um tropeiro Lá não vi mais um vaqueiro a boiar no pé da serra Correr atrás de boiatos pra ver se amarra e ferra E as passadas dos cavalos tremendo o corpo da terra Meninos de minha terra não quer brinquedos de osso Pinhão nem bola de meia baladeira no pescoço Coisas que a gente tinha sem gastar nada do bolso Da minha vaca de osso não achei nem o retrato E os meninos de hoje não querem brinquedos barato Compram um carro da estrela e sacodam o outro no mato Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Obrigado.